O Manacá, no tango, que o Feital escreveu uma música, vocês vão ver, né? Parece que a gente tinha vivido isso aí, a gente ficou meio assim... Não, eu acho que é outra encarnação que eu fui puta. Meu corpo é leve, minha alma é tonta, nos dois o espírito já não dá conta. É que esse homem, meu amor, afronta, frondo o meu coração. Meu corpo vira um cabaré, fez dança, quando ele chega no salão de dança. Eu vejo um rio, uma lambança, dança a minha ilusão. Esse demônio é bom demais, é Satanás, dançando um tango de garvel. Seus dedos são como um navaz, querendo cais nas minhas costas de aluguel. É Deus no céu, e Ele na terra dos meus ars, trazendo paz pra pátria amarga do bordel da vida. Eu olho as outras, estou tá convencida, que sou o seu amor. Meu campeão reprodutor, meu garanhão, tesão de puro sangue inglês. Quando me cobre pelo chão, vira alazão, se torna um larinho chinês. Espadachim, me lambe os seios com um piquenês. Depois me muda com as bolsas da vida. Não sei seu nome, mas estou convencida, que Ele é o meu amor. As moças de frete são maravilhosas. Puta também me protetor, pepia. Esse demônio é bom demais, é Satanás, dançando um tango de garvel. Seus dedos são como um navaz, trazendo cais nas minhas costas de aluguel. É Deus no céu, e Ele na terra dos meus ars, trazendo paz pra pátria amarga do bordel da vida. Eu olho as outras, estou tá convencida, eu sou o seu amor. Eu olho as outras, estou tá convidada, sou flor de maracá. No cabaré espero toda a vida, o meu amor voltar. Minha faça e dei, minha faça e dei, é tudo.